O 5º Festival de Folclore da Castanha contou com a presença dos ranchos de Bragança e Póvoa de Varzim. Também atuou o grupo organizador, o rancho de Vimeuso. Este ano fizemos o 7º Festival de Folclore da Castanha, integrado na Feira de Artes, Ofícios e Sabores. Portanto, a ideia partiu porque existe um concurso da doçaria da castanha, que a seguir vai ser a distribuição dos prêmios e vamos poder visualizar os bolos e provar. E então, aliado aos bolos, a doçaria, a feira, a artes, ofícios, sabores, tradições, portanto, criamos este evento do Festival de Folclore da Castanha. Convidamos sempre, portanto, ranchos daqui da região e sempre um rancho de fora de outras regiões para marcar, portanto, a diferença de traje, tradições e tocata também. Mantemos a tradição, portanto, existimos já há 26 anos e, portanto, é para continuar, como vimos em palco, portanto, o grupo está cada vez melhor, com mais, mesmo apesar de existirem, portanto, uma população muito diminuída, não é, no concelho e termos que, portanto, fazer, trazer elementos de todo o concelho, porque o rancho passa a ser do concelho de Vimeoso, porque tenho várias aldeias integradas e também dos concelhos vizinhos. Portanto, para manter o rancho, para manter um bom rancho, tem que ser assim. Agora o Festival de Folclore da Castanha, depois o concurso doçaria da Castanha, terminou agora a prova do BTT e os passeios pedestres. A informação que temos é que está tudo a correr bem, independentemente do tempo estar um bocadinho instável. A verdade é que as atividades estão a decorrer com toda a normalidade e, portanto, agora no início da tarde vamos ter aqui o pavilhão cheio. Os ranchos animaram a tarde desta feira com fortes aplausos e a presença de muita gente. Dançaram e cantaram, não deixando morrer a tradição. E aí